Bom dia, irmãos e irmãs motociclistas do Brasil e do mundo. Aqui quem fala é o gringo, presidente do Mocotoclube FariSouz e também locutor da FariSouz M. Rádio. A Rádio dos Motociclistas. Sejam todos bem-vindos para a chamada aqui. Temos problemas técnicos agora para a câmera, para o computador, então passei para o celular. E aí, me desculpe pessoal, problemas técnicos acontecem, a gente tem que saber lidar com esse momento. Vamos à chamada do dia de hoje. Dia 29 de julho, quarta-feira de 2020. Quero mandar um abraço para o meu amigo Pássaro Baiano. Ô, Pássaro Baiano, está presente aí? Manda um sinal ok para nós aí. Você que está no Facebook, todos os dias às 7 horas da manhã tem uma alvorada estradeira. Sonzeira, com o rockzinho da rádio passando. Tem previsão do tempo e notícias sobre o motociclismo, certo? Você que está no YouTube, se inscreve no canal. Entra na rádio, escuta a rádio, de manhã cedo, toma um chimarrão. Quem é do outro estado, ele toma um cafezão. O pessoal de Minas, pão de queijo. Tem gente que quer tomar álcool no dia. Vai saber. Ou você está se encaminhando para o trabalho, no carro, ou na motoca, ou no caminhão. O pessoal que é caminhoneiro, um forte abraço também. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Então, Pássaro Baiano, meu amigão da Bahia, Porto Seguro. O grande artista. Então, sempre acompanhando o trabalho dele. Silas Dornelis, de Torres, Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. O pessoal dos Irmãos da Estrada, Motoclube. O Maicon Newman. Sejam bem-vindos também. O Antônio das... Antônio das Bombas. Sejam bem-vindos. A Mari Carvalho, lá do Rio de Janeiro. E o nosso amigão Adriano, vocalista da banda Ard Rock. Ele, a Simone e o Thomas, baterista, né? Simone é baixista. Fizeram um baita show ontem em homenagem a todos os motociclistas do Brasil. Fora de série, trabalho, showzão. Com depoimento dos motociclistas. Foi bacana. E não é só aqui do Rio de Janeiro, aqui do Santa Maria, né? Mas o pessoal do Amazonas, do Arco. Pessoal que nem eu conhecia. O próprio Pássaro Baiano, ele fala também, Falou durante o trabalho lá, o show deles, né? Foi uma live, a melhor live que eu já vi deles. Desses todos os lives que eu vi, a outra foi a melhor. Tá? Hemenagem a nós, motociclistas. Bom, um forte abraço aí pro Luciano Lopes. Tá assistindo. Seja bem-vindo, Luciano. Tudo bem? Bom, vamos às notícias então no dia de hoje. Começando aqui pelo Boletim do Tempo, tá? A mínima hoje no Brasil vai ser aqui pertinho, tá? Santa Maria, em Caça-Paula do Sul, menos 2 graus, tá? E a máxima vai ser em Júriti, no Pará, tá? 32 graus positivos, tá? Então, grandes variações térmicas hoje no Brasil. Santa Maria, só com muitas nuvens durante o dia. Período deslublado, com chuva a qualquer hora, tá? Mas agora tá abrindo um solzinho aí. Pensar vai chover mais na parte da tarde, né? Temperatura atual, 4 graus centígrados e máxima de 17. Então, chega ali aos 20, né? Graças a caso, ainda um dígito só a temperatura aqui em Santa Maria hoje. Pelo menos pela manhã. Região Sul. Risco do temporal em Santa Catarina e no Paraná. Tempo lublado e frio no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta intensos ventos costeiros, tá? Para os três estados e geada, tá? Nós temos geada chegando aí na cidade, tá? Com certeza que os passos aqui perto de casa estão tudo brancos agora. É frio, pessoal. Que não tá no sul, é frio agora. É frio. Tá? Vamos lá. Região Sul. Risco do temporal, então, como eu falei, né? Tá falando da geada aqui também. Região Sudeste agora. Vamos lá. Previsão de chuvas abundantes no Rio de Janeiro e São Paulo. Ó, perigo aí o pessoal que tá na estrada, né? Vamos simbolar um pouco. E alerta de intensos ventos costeiros em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então tem um alerta aí de vento. Pessoal que tá na 101, que pega aquela parte costeira. Pessoal que tá no Rio, que pega ali a Rio Niterói, a ponte Rio Niterói. Vai ter bastante vento ali na Baía do Guanabara, né? Tomar cuidado aí com a motoca. Tem aquele vento lateral que pode derrubar você na moto, né? Então, chuvas abundantes estão pra região Sudeste. Tem previsão de deslizamento de terra, né? Em áreas que tá muito índime, né? Nessas chuvas abundantes no Rio é comum. Isso aconteceu, eu já vi. Tá? Toma cuidado, pessoal. Na região Sudeste. Região Centro-Oeste. Previsão de baixas temperaturas para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E um pedacinho ali de Rondônia. Não pertence à região Norte, mas tudo bem. Tá caminhando pra lá do frio, né? Então, aquela região toda ali tá prevista a friagem, que a gente fala agora, né? Aquela região tem um fenômeno chamado friagem, que chega a 14 graus centígrados positivos, né? Que pra eles é frio. Vem pra cá pro Sul, pra tu ver que tá agora. Tá feia coisa. Tá? Região Nordeste. Então, previsão de chuva para o litoral da Baía e Sergipe. Atenção passa no Baiano. Previsão de chuva aí pra tua região, cara. Tá? Tempo bom para as demais regiões. Tá? Região Norte. Chuva para o Norte do Amazonas e Roraima. O resto das áreas, o sol predomina. Certo? Se é nublado e um pouquinho de... Bastante sol, na verdade. Saibam da previsão do tempo agora? Vamos para o trânsito. Como é que tá o trânsito de Santa Maria, pessoal? Vamos lá. Vamos falar o trânsito de Santa Maria e o trânsito de Porto Alegre e de Rio Grande do Sul. Tá? Santa Maria, previsão avisa que... Prefeitura avisa que hoje as seguintes ruas estarão interditadas em obras, tá? No centro da cidade. A Roca Calage, tá? Que ali é perto do... Da... Do acampamento ali do... Da praça ali da... Do Banrisul, né? Na rua Venâncio Aires. Tá? Então, na Roca Calage próximo ao centro ali da praça. Na... Perto da prefeitura. Na Venâncio Aires e o doutor Pantaleão. Tá? Eles estão arrumando a tubulação lá. E toda a rua Manoel Carneiro, no Parque Temer, vai estar tudo em obra hoje. Então, o trânsito vai ter muito desvio no centro da cidade de Santa Maria no dia de hoje. Em Porto Alegre. Ó, trânsito enrompido para obras em dois trechos da Ernesto Neibauer. Tá? Na esquina com a doutora Teodóis, que fica perto da... Do centro ali. Perto da rodoviária. Certo? Então, vai ter um trecho em obra também em Porto Alegre. E na região sul. O que nós temos para todo o Rio Grande do Sul, né? Trânsito em... Dois pontos da BR-290 e trânsito intenso agora pela manhã. Tá? Então, trânsito intenso na BR-290 entre Porto Alegre e Gravataí. Então, se você está saindo de Gravataí em direção a Porto Alegre, está para-choque. Para-choque, pessoal. Tá? Na BR-290. E o trânsito intenso também na BR-290, próximo ao trevo de Cachoeiro do Sul. E também próximo à cidade de Vila Nova do Sul. Tá? Tem muito caminhão saindo desse horário. Só tomar café. Seja pouco, né? Já pega a estrada. Tá? Então, tem muito caminhão na estrada aí na assistente da BR-290. Isso seria, então, sobre o trânsito no Waze. Tá? Notícias, pessoal. Bom, o que aconteceu... Agora eu vou começar a trazer todos os dias o que aconteceu nesse dia no mundo, na história, né? No caso, hoje é dia 29 de julho de 1958, né? Ou seja, em 2020. Em 1958, aconteceu coisas interessantes no mundo. Então, vamos ver como é que seria hoje no mundo, na história. Como é que foi? No dia 29 de julho de 1958, aconteceu a criação da NASA, tá? O presidente dos Estados Unidos era o Eisenhower, tá? Foi o chefe da Operação Overlord na Segunda Guerra Mundial. Ele criou, quando foi presidente dos Estados Unidos, em 1958, era muito amigo também do JK, viu? Pegar histórias, era muito... Foi no túmulo lá do JK, que tinha a oportunidade em Brasília, você que mora em Brasília, tá? Foi no Monumento JK, tem uma parte toda dedicada ao Eisenhower. Porque eles, na época da construção de Brasília, né? Que foi na época, nos 50, ele e o JK eram muito amigos, tá? Tem lá um... Só de coisas que o Eisenhower deu pro JK, né? O museu lá do Monumento... Já foram lá? Quem é que foi? Fala os comentários. Até já foi no Monumento JK, lá em Brasília. Bacana aí. Tá? Então, esse ano foi, então, de 29 de julho de 1958, foi criação da NASA. Qual era a missão dela? Sua missão oficial era fomentar o futuro da pesquisa, descoberta e exploração espacial, tá? Também na mesma data, em outro ano, no caso, né? Então, isso foi em 1958. O Eisenhower e a NASA. Vamos lá. Ele criou também, através da Lei Nacional de Aeronáutica e Espaço. Ele criou, assinou a canetada e criou a NASA. Vamos lá, então. O que que aconteceu em 1986, nessa mesma data? Tá? 29 de 17 de 1986. Os presidentes da Argentina, Raul Alfonso Sim, e o presidente do Brasil, José Sarney, firmaram em Buenos Aires os acordos econômicos de integração mútua, base da futura criação do mercado comum latino-americano, ou Mercosul. Então, em 1986, foi criado o começo do Mercosul, tá? Esse acordo do Afonso Sim, aí, tempo do Afonso. Saudades de Sarney, tem aquela música do Gancho da Fronteira, tá? Foi firmado em Buenos Aires e começou a aparecer o Mercosul. Tá meio morto ainda, né? Depois a gente fala um dia do Mercosul aí, tá? Mas é um acordo importante. Foi feito nessa data. Também, no dia do ano seguinte, tá? Dia 29 de julho de 1987, a primeira-ministra Margaret Thatcher e o presidente da França, François Mitterrand, assinaram um acordo pra construir o Eurotúnel. Olha só que bacana. O Eurotúnel começa também nessa data de hoje. Se comemora a criação do primeiro acordo, né? Entre França e Inglaterra, pra construção do Eurotúnel. Aí, esses foram os grandes acontecimentos do dia 29 de julho. Ah, aí os motociclistas. Olha só, atrás de mim aqui, tá amanhecendo. Por isso que é o Alvorada Estradeira, ó. Olha que dia lindo, tá fazendo aí atrás da Santa Maria. Tá amanhecendo, tá ficando bacana. Tá? O previsão é de chuva, mas olha, às vezes o pessoal erra na previsão, né? O pessoal que tá chegando aí, bom dia, tá? Seja todo bem, bom dia pra todo mundo. Felicidade, muita paz, muita luz. Tá chegando agora na live, tá? Vamos lá, então. Ó, ontem, vou falar de ontem. O que aconteceu numa live de uma banda muito legal, tá? Chamada Banda Ard Rock. A Banda Ard Rock fez uma live, um show lendário, né? Em homenagem aos motociclistas. E o pessoal daqui da Faições Web Rádio acompanhou a transmissão. A gente fez a transmissão, deixamos um link no Facebook, um link no site da rádio. Foi o melhor show. O melhor show que eu vi é da Ard Rock. Olha que eu já... Nas lives, né? O melhor show deles é ao vivo. Mas infelizmente, devido à pandemia, a gente não pode ter esse show. Mas das lives que eu ouvi, foi a melhor. Tá? Eles fizeram uma baita homenagem aos motociclistas. Teve depoimento de várias motociclistas em várias partes do Brasil. Tá? E do mundo também tem o pessoal da Argentina, do Uruguai, que fez um vídeo e mandou pra eles. Eles faziam um show e aí tinha depoimento do pessoal motociclistas. Então, parabéns, Ard Rock, sempre trazendo felicidade pra gente aí, né? Mesmo na pandemia, nessa loucura toda que a gente tá vivendo. E um abraço a todos os irmãos motociclistas, irmãos e irmãs motociclistas que participaram, mandando seu vídeo lá pra Ard Rock, né? E foi um troço bacana. Olha, fazia tempo que eu não curtia um troço assim ao vivo. Parabéns mesmo, parabéns. Parabéns pra todos os integrantes, o Adriano, o Tomás e a Simone, certo? Parabéns mesmo, parabéns pelo trabalho de vocês. A gente sempre vai acompanhar, sempre vai prestigiar. Agora, vou mandando, saindo um pouco da questão dos eventos, indo pra questão das motos, né? Aqui a gente sempre fala da Honda. É que eu tenho uma Honda também. Vou começar... Se você quer ouvir alguma anúncia de alguma outra marca, Trump, Indian, Harley Davidson, supando aí nos comentários, eu comento pra vocês, tá? Tô indo na Honda, que é a Honda que eu tenho mais acesso, né? Me adomei muito bem com o pessoal da Honda aqui de Santa Maria, tem uma Honda. Mas como é que é, né? Pra quem não me conhece, eu tenho uma CB500X, comprei o ano passado, muito boa a moto, tá? Pra viajar, muito confortável, excelente pra estrada brasileira, né? Mas eu não tenho preconceito com a moto. Toda moto é bem-vinda, não importa se hidrata, tanto faz, né? A marca também não importa. Importante se sentir bem na estrada, né? Vamos lá. A Honda, então, revelou uma nova versão da CBR250RR para o mercado asiático. Olha só, que bacana. Eu vi a foto dessa moto, ela é esportiva, é toda carenada, tá? E é 250, ó. Ela traz como as principais novidades a adoção da embreagem assistida e deslizante, além de atualizações do motor, que lhe garante mais potência e torque. A Honda, sempre com o motor confiante, é uma boa marca. No visual, não houver alterações significativas. Seu motor é o mesmo, bicilíndrico, de 249 centímetros cúbicos, que agora entrega 41 cavalos a 13.000 RPM. Conta os 38 cavalos que tinha antes, né? Que era só 12.500 RPM na versão anterior. O torque passou de 2.29, tá? Em 11.000 RPM para 2.49, tá? Em 11.000 RPM. Então, ele aumentou um pouco a força dele aí, tá? A transmissão é de 6 velocidades e agora conta com a embreagem assistida e deslizante, oferecendo mais agilidade nas trocas das marchas. Então, ela está mais para a Hansen, né? Mais para a estrada, para fazer pega. Deus, fazer pega não é bom, não. Tá? É perigoso. Mas se for uma moto para esporte, para arrancada, por exemplo, é uma moto boa. Não é ruim, não. Mas devido às modificações. Esses ganhos foram obtidos graças ao trabalho dos reinos da Honda, que modificaram pistões, anéis e bielas. Além de realizarem otimizações no sistema de admissão. E na entrada interna do escape, que manteve as duas saídas. Ela tem saída dupla, tá? Também foi realizada uma reconfiguração da parte eletrônica. Tá aí. Eu vou deixar depois no Facebook, no YouTube, o link de onde eu tirei essa reportagem. Certo? Vamos ver se tem mais notícias aqui. Então seria mais ou menos isso. Ah, uma coisa aqui, ó. Todos os dias, pela manhã, eu vou trazer um pensamento do dia, tá? O pensamento do dia de hoje, tá? Tá no mundo do basquete, tá? Do Michael Jordan. Eu sei que tem muita gente que tá me ouvindo aí que curte basquete, né? Eu joguei muito basquete quando tava no segundo grau. Terminando, concluindo os estudos. Que diz assim, o Michael Jordan diz assim pra nós, ó. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. Vou repetir. Ah, Michael Jordan. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos, tá? Você que é presidente do motoclube aí, larga isso aí no seu motoclube, o motogrupo, tá? Que não adianta ter só um cara que é uma pessoa boa, mas que ele faz o trabalho por todos, né? Tem que ser uma equipe. A equipe vence campeonatos. Ó, o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. Assuma as nossas diferenças, é que nos torna mais poderosos pra vencer as etapas da vida. Tá bom? Tá? Boa mensagem de hoje, né, pessoal? Aqui é o Grinck se despedindo. Um forte abraço a todos. Tem uma excelente quarta-feira. Quem for pegar a estrada, então, cuida das previsões do tempo que eu falei, né? Pessoal do litoral e do sudeste, principalmente. Pessoal do sul se abrigue bem. Vai pegar uma gripe aí. Ainda mais que tem essa pandemia. Tá? Se abrigue bem, se sair de motoca ou de carro, tá de fácil. Tá muito frio aqui na região sul, pessoal. Pessoal da Serra aí. Tanto da Catarinense, como tá da Gaúcha também. Um abraço a todos. Região Serrana do Rio de Janeiro. Um forte abraço. Tá? Então é isso aí. Isso foi o Alvorada Estradeira. Dessa quarta-feira até rimou. Tá? Do dia 29 de julho de 2020. Um ótimo dia a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.